Música Ô seu André, eu gostaria que você explicasse pra mim o que é esse aparelho que está aí na sua mão, né? Primeiro nós vamos explicar, o André é o... o que você vai definir? Eu sou administrador do canal do Zé, né? Administro junto com a família, né? Zé do Café O Zé do Café é oficial, e administro junto com a família, o Zé como a gente já disse, foi ideia dele montar o canal, não foi ideia minha, né? Eu visito, visitava o Zé, o Zé era meu amigo já, visitava o Zé, e um dia o Zé disse que iria montar o canal, a gente montou Só que no começo, eu comecei a gravar com celular, com outro celular, né Chico? E no começo, até quando você começou a voltar lá atrás, você vai lembrar como era, não é como hoje, né? Então você começa com o que você tem, né? A gente fazia de celular, eu segurava na mão e... Falar nisso, você está no modo avião aí, não? Está no modo avião, está fechado já, tá? E no começo eu percebi que as pessoas diziam assim, nossa, mas está tremendo, né? Um dia que eu assisti na televisão, na Smart TV... Aí você viu o seu filme, né? Eu percebi que realmente balançava muito, porque a gente faz o movimento, né Chico? A gente está andando. A gente conforme faz o movimento, o celular vai balançando mesmo. Eu falei, eu preciso mudar isso. E aí como eu trabalho na TV lá em São José também, eu percebi que eles usam lá um tripé. Só que isso aqui não é um tripé, o que eu fiz? Eu peguei... Isso aqui é um varão de cortina, né Chico? Varão de cortina, gente. É o estabilizador do André. Cruzei ele aqui, por quê? Porque eu preciso de... Não segurar aqui. Preciso de um descanso aqui. E olha aqui, isso aqui Chico, ó. Ele sai? Olha isso, está vendo? O que é isso? Você adaptou? Aquele tripézinho pequenininho. Ah, é o tripé pequeno. Põe na mesa, tá? Aí eu encaixo ele aqui. Mas o que você botou aqui para encaixar? Você abriu alguma coisa aí, não? Não, é... O varão já é aberto, né? Ah, o varão já é aberto. Você vê aqui, ó. Ele já é aberto. Ah, ele já é vazado. Tudo arregaçado, mas essa é a medida e a fixação dele. Tá certo. Não precisa ser bonito, né Chico? Não aparece, né? Legal. Aí aqui, ó, eu abaixo as perninhas, porque as perninhas sobe, tá vendo? Aham. Eu abaixo para afinar e pegar certinho aqui. Ele encaixa. Fixar e não balançar, tá? Porque a intenção é não balançar, você não pode balançar. O que daí é que acontece? Eu não seguro no celular, tá vendo aqui? Eu não seguro no celular. E o que é legal, porque também descansa o braço, né, cara? Descansa demais, cara. Você não tem noção. Você imagina eu segurando essa câmera com 2kg aqui. Não, cansa muito. Não tem aquela LER não, aquela... Não tem. Aquela dor no braço, você não tem? Não, porque eu vou fazendo assim, eu vou alternando o braço. E aí o que acontece? Aí eu falei, pô, legal, né? Não está tremendo a câmera, bacana, pá. Aí eu comecei a assistir, eu comecei a perceber que está bem legal. Pode até observar aqui, Chico, olha lá. Se a gente for filmar aqui, ó. Vou botar vídeo aqui, ó. Está vendo, ó? Olha aqui, ó. Está paradinho, né? Não balança nada. E se eu balançar, olha aqui, ó. Ele faz o movimento, ele não treme também. Ele vai fazer o movimento porque ele está ali embaixo, eu segurando. Quando eu levanto, por exemplo, ele também é um drone para mim, entendeu? Aqui, ó. Porque ele é um drone. Porque eu posso usar uma imagem aérea. Aqui, ó. Olha o drone. Quando eu faço isso aqui, ó, ó, ó. Fica, ó, que é uns 2 metros mais alto. Até mais. Se eu aumentar, botar um bambu aqui na hora, eu chego até longe. Que legal, cara. Então a gente brinca, faz imagem de drone, né? Agora, essa caixinha aí, por que que é? Quando você filma na rua, o povo dá moeda. Essa caixinha não tinha, tá? Isso é uma bateria, né? Então aqui, o que que vai acontecer? Vou mostrar essa bateria porque tem gente que não conhece ela. Olha aqui, pessoal. Aqui é 4 cargas, está vendo? Já usou uma. Por quê? Eu trago o celular carregado. Você carrega na tomada, isso? É, isso eu carrego na tomada à noite. E aí eu tenho 4 cargas pra usar. 4 cargas. Então o que que acontece? Chega uma hora que eu filmo muito com o seu Zé. Às vezes eu venho numa segunda-feira, eu gravo o dia inteiro. Vai descarregando a bateria, certo? Aí pra mim não parar e ter que ir lá na tomada, ligar e ficar esperando carregar, eu já ando com isso aqui, ó. Já ando com isso aí. Então isso aí é o lugar pra colocar a bateria. Essa caixinha eu coloquei aqui pra não precisar ficar segurando isso aqui na mão. Porque eu ficava segurando na mão. Não tá legal ficar segurando isso aqui na mão também. Aí eu solto ela aqui, ó. Pronto. Tá certo. Não me carrega peso. Aí, à noite, eu filmando com o Zé, eu falei, não, preciso de luz. Como ele é uma bateria, né? Aí, meu amigo, olha isso aqui, ó. Cara, eu achei o máximo isso. Ó, isso aqui. Você vem aqui. E liga a luz. Aqui você tem 3 tipos de luz. A amarela, a branca. Tá vendo? Cara, que legal. No meio do mato eu tenho luz, entendeu? Agora, e você tirou isso aí da onde? Da sua cabeça? Da minha cabeça. Eu vou criando porque... E dá pra fazer um monte de coisa aqui ainda, viu, Chico? Tem mais coisa ainda pra fazer? Dá pra fazer um monte de coisa aqui ainda. Bom, dá pra estender esse pau, né? Por exemplo, quando eu quero ampliar o drone, eu encaixo um bambu ali embaixo ali. Eu posso mandar lá em cima, né? Entendeu? Então, assim, hoje em dia, a gente faz as imagens. E é legal porque aqui, eu dou um 360 aqui, Chico, ó, por exemplo. Ah, e sem tremer, né? Não, sem tremer. Porque, ó, aí acompanha, entendeu? Não tá tremendo, ó. Eu dou um 360 aqui, ó. Não treme nada, entendeu? E não cansa, Chico. Aham. Acho que o mais legal disso aqui tudo, é o não cansar o braço. Por exemplo, eu tô filmando você, eu posso ficar assim, Chico, ó. Aqui, ó. Você tá falando, eu tô aqui, ó. Entendeu? É uma posição de descanso, né? Com certeza. Não treme nada. Então, quando eu tô com o Zé, às vezes, numa imagem parada, que o Zé tá falando ali, vai falar por 30 minutos, um caos, alguma coisa. 30 minutos. E ele fala, né? Eu paro aqui, ó. Eu paro aqui. É. Então, no começo, eu tive uma dificuldade, eu precisei melhorar isso também. O Zé, não sei se você observou, o Zé não ouve muito bem. Não ouve, é. É. Então, aqui eu pergunto. Você fica muito gritado, né? Então, eu comecei a perceber, através dos comentários, que como, aí eu, agora, às vezes, eu procuro falar assim, de lado, sabe, Chico? Ah, pra não entender. Eu vou perguntar alguma coisa pro Zé, que precisa ser alto, porque ele precisa ouvir, eu grito pra cá, ó. Aham. Ô, Zé, pá, 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 por quê? Porque, senão, sai alto aqui no celular, a minha voz. E é mais interessante o Zé falar mesmo, mas eu tenho que perguntar, entendeu? Se eu não perguntar, ou se eu perguntar, falar baixinho aqui, porque vai sair numa altura lá que talvez incomode. Então, assim, às vezes, as pessoas, elas colocam lá, mas não sabem por trás das câmeras como é que tá sendo, a dificuldade, né? É verdade. Então, assim, o Zé tem essa dificuldade de audição, que a gente depois vai ver também, né? Que tem aparelhos hoje. E, então, a gente tá... Toma um cuidado, né? É. E, assim, eu acho que isso aqui, ó, isso aqui não tem... Eu acho que resolveu bem a questão. E você filma com o celular também, às vezes, né, Chico? Eu filmo, às vezes. Celular bom, né? A gente pega um celular razoável aí. Você não precisa de um equipamento muito top, muito gigante. Não, não precisa. Você pode começar. Se você tomar alguns cuidados, dá pra filmar com o celular. Tranquilo. Por exemplo, eu não sei como o pessoal aí filma que você anda aí, mas é uma ideia que, de repente... Não, é, mas por isso que eu tô filmando. Sabe quem gostou disso aqui? A Agostinha. A Agostinha veio aqui. Você vai muito lá, né? Ela falou, ela falou, é. A Agostinha veio, eu falei, Agostinha, você tá segurando isso aí na mão, além de cansar, tá tremendo. Ela adorou isso aqui. E o dela treme mesmo. Eu falei, Agostinha, faz um desse aqui, filha. Pega o cabo de vassoura lá mesmo, não precisa nem ser isso aí não. Faz uma cruz lá, tá feito. Que legal. Um dia eu esqueci isso aqui, cara, que eu saí numa correria. E aí? E esqueci o equipamento. É. Falei, seu Carlos, eu não acredito, eu esqueci o principal. Puta, vai tremer hoje. Ah! Fui ali e falei, Zé, preciso fazer um tripé. Peguei um pedaço de bambu lá, cruzei ele aqui, ó. Marrei ele aqui. E o bambu tem o braço em cima. Com borracha. Aí eu não tinha isso aqui, que eu esqueci também. Eu peguei um negócio que o senhor Carlos tava lá, eu encaixei aqui, rapaz. E fiz um aqui, ó. Improvisei. E deu certo. Ficou bom, cara. Então, eu falo pra você que tá começando agora aí, ó. Improviso, gente. Improvisa, porque afinal de contas, quem tá assistindo, ele quer... Ele quer ver o que sai na câmera, não quer ver o que tá por trás, né? Ele quer qualidade, sabe? Qualidade de som, qualidade de imagem. Isso aí acho que é importante, né, meu Chico? Porque é visual, né? YouTube é visual, né? Legal. E você era... Você tinha trabalhado com câmera alguma vez? Não. Então, eu sou radialista há 25 anos, eu trabalho com comunicação. Sou formado em comunicação. Fiz muito rádio. Hoje eu trabalho na TV também. Sou apresentador de TV. Quer falar qual TV? Pode falar. É a FIC TV, né? Que é um canal a cabo, que é transmitido através da NET e Claro. Então, quem é assinante NET e Claro, em toda a região do Vale do Paraíba, tá? E, inclusive, a gente vai entrar na Vivo agora também, tá? Tá fazendo um contrato pra entrar na Vivo. Na Vivo vai pra todo o Brasil. Ah, da Vivo pro Brasil inteiro. Tudo que passa no canal lá, inclusive o seu programa que passa através que eu apresento, vai pra Vivo também. Então, o que acontece? E eu lidou com essa coisa há muito tempo, né? Mas eu nunca me preocupei com câmera, né, Chico? Porque eu sempre trabalhei na onde? Eu trabalhava na frente das câmeras. Eu sempre fui quem? Eu sempre fui o cara que apresento. Mas você tá se dando bem aí, né? E eu nunca me preocupei com câmera. Com a qualidade da imagem, né? Eu trabalhei como apresentador aí, saia com o Luiz, ia pra tudo, qualquer lado, pra filmar. Ah, nunca toquei em câmera, né? Só chegava aqui e apresentava. Só que agora eu comecei a mexer com isso. Então, nem edição essas coisas, Chico, eu não sabia fazer. Nem edição. Aí eu baixei o programa de edição ali, faço tudo aqui mesmo, gente, ó. Na raza. Programa de edição no celular, tudo aqui mesmo, entendeu? Aí tem uma boa memória, você tem que ter um espaço bacana pra você fazer edição. Pra não acabar no meio de uma coisa importante. Cartão de memória, leva cartão de memória, reserva, se você gosta de fazer esse tipo de coisa. E tá aí, acho que o espaço aí é aberto pra todo mundo, né, Chico? Graças a Deus. Hoje em dia, você abriu caminho pra muita gente. Você pode ver. Quanta gente que tá hoje aí no YouTube aí, né? Que você abriu caminho. E eu incentivo, viu? Eu dou força. Você põe, ó, Margarida, Dona Cida, até o Zé mesmo, do Café. Tem mais, é. Tem lá o nosso aluno lá de Minas, lá. O Rodolfo. Que tá sem tempo. É. Ô, Rodolfo, você é... Cara, tudo que você tem é bom, cara. O povo gosta. É. Né, Chico? Ele tá com o faca e o queijo na mão. Ele tá com tudo. É que ele trabalha bastante, né, Chico? Trabalha bastante. É sim. E, afinal de contas, o YouTube hoje é a televisão que o povo tem em casa. Não tem gente, Chico. Por que que a televisão toda é smart hoje, né? O que que as TVs pensaram? Pensaram numa coisa. O povo não vai ficar a vida toda assistindo YouTube no celular, né? É. Vamos botar YouTube, então, na TV. Pronto. Então, assim, hoje a TV do povo é YouTube. É a tecnologia. Ela traz essa vantagem aí. Exatamente. Então, até o seu Zé do Café vai instalar a internet aqui pra assistir vídeo do YouTube. A TV já tá ali. A TV Smart já tá. Tá esperando o técnico vir aqui instalar. E foi contratada uma internet aí, né, que é de roça, né? Essas que é de roça. Via rádio? Será que é? Não, vai cabiar aí. Cabo? É, vai vir um cabo aí. Ué, fibra? Ali, ó. Vai vir um cabo dali e o cara vai puxar aí e deu 600 metros. Caramba. 600 mais 500, 1.100 metros. Mas então é fibra. Mas é, vai favorecer também todo mundo aí. Que legal. Então, assim, incentivar você que tá pensando em montar o canal, monta mesmo. Cai de cara, né, Chico? Eu também falo isso. Vai falando, tem tempo, trabalho, semana, não é possível que você não tenha um dia de folga. Você tem coisa pra comunicar? Vai, abre o canal e bota a boca ali, porque é por ali que o mundo vai te escutar. E que nem o povo fala assim, ah, mas o Roça já tem o Chico. Tem o Chico, mas o Chico não pode estar no Sul agora. Não. Por exemplo, você não pode estar agora no Rio Grande do Sul, Chico. Chico, quantas roças bacanas tem no Sul, Chico? Não, no Brasil inteiro. Quantas fazendas tem no Sul, Chico? No Brasil inteiro. Fala pra um amigo meu lá, o Paulo. Ô, Paulo, faz nas roças aí. Eu não posso estar aí, Paulo, no Sul. Você fala a mesma coisa que eu falo, então. Cara, faz. Faz. É. Não interessa, você já tem um monte. Você vai filmar uma pessoa diferente. E tem outra coisa. Cada um olha de um jeito. Cada um interpreta de um jeito e corta e monta o filme de um jeito. E não tem como repetir, Chico. Não, não. Não tem jeito, cara. Esse conteúdo de roça, assim, Chico, tem muito assunto. Primeiro que ele é rico, né? E depois que ele permite que cada um enxergue. Fico imaginando assim, a sua agenda é todo dia, né? Acho que você não paga. Se eu quiser, é de noite também. Igual o do café. À noite. Mas eu não quero filmar de noite. Tem um vídeo seu que eu passei lá esses dias, lá, que eu achei muito bacana. As aventuras lá da mandioca. Ah, esse é muito lindo. Aquele vídeo foi fantástico. Você dormiu lá. Eu dormi, eu dormi. Você atravessou lá o... Sim, a gente atravessou o rio. Aquele filme é lindo. É maravilhoso. E eu lembro que você foi lá e... Fizemos o bolinho. E dormiu, acordou cedo, né? E eles fizeram do jeito antigo aquilo lá. Foi muito lindo. Isso é bacana, né? Você ter esse tempo pra isso, aquela coisa e tal. Então, assim, meu, vai mesmo. Se você acha que você tem um conteúdo bacana aí, né? Tudo hoje no YouTube, tá? Tudo hoje. O que não é bem-vindo, o próprio YouTube já vai lá e bloqueia. Seleciona... Não, mas assim, você vai encontrar seu público. É. Porque tem público pra tudo. Tem. E eu acho que esse é o caminho mesmo, Chico. É isso aí. Esse é o caminho. Muita gente fala, ah, televisão, televisão, televisão. Televisão, faça realmente muita coisa que não presta. Sabe qual é o problema da televisão? Mas tem coisa que presta também. Porque você não pode escolher o que você quer ver e na hora que você quer ver. Esse é o problema. É isso que predomina. Por isso que o povo vai migrar pro YouTube. Porque ali eles escolhem o que eles querem ver, né? O Zé, por exemplo, é uma novela da vida real, né? Porque ele é um personagem. Os seus são vários personagens, né, Chico? Você escolheu um. Você faz vários personagens. O Zé é um só. Então, é mais complicado fazer um só. Por quê? Porque você tem que tirar assuntos novos de um só. Porque às vezes esgota, né? Mas o Zé sempre tem. É verdade. Ele me surpreende. Cada dia, quando eu posto quatro, três vídeos, eu criei assunto novo, entendeu? Então, assim, o povo pede mesmo e vira uma série. Então, as pessoas falam assim, André, eu não assisto mais nada. Eu parei de assistir Jornal Nacional, eu parei de assistir novela. Aqui em casa, eu assisto o Chico, eu assisto a Alexandrina e agora o Zé do Café. Nós somos apaixonados pelo Zé. Eu vou mostrar uns áudios pra você aqui, que é tudo nossa. Legal. Você deve também. Eu recebo direto, é verdade. Então, é. Muito bom, André. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente agradece muito mesmo, cara, porque o seu canal é um canal forte, né? E tem gente que às vezes não sabe ainda que o Zé tem um canal, né? Isso. Vamos botar o link do canal aqui em cima e na descrição. Mas a gente, graças a Deus, a gente tá hoje, tá tranquilo, tá bem, né? Porque eu trabalho também, né, Chico? Eu tenho outra fonte de renda, né? Isso aqui, eu gostaria que isso aqui ficasse exclusivamente pro Zé mesmo. Mas a gente tem um trabalho de vinho, mas a gente tem um trabalho de vinho, aquela coisa e tal, então a gente separa algumas coisas aí, mas é exclusividade de coisas que vem, eu jogo na mão do Zé, sabe? Porque o Zé, na verdade, ele não é pegado a dinheiro, mas ele precisa, né? Ninguém é... ele é um cara diferente, cara. Ele fala que não gosta de dinheiro. Ele já falou isso pra você. Não gosta, né? Não precisa, né? Deixou de pegar três aposentadorias da última mulher que morreu, ele tinha direito, ele não quis, não quis nenhum centavo da herança dela, da Luzia, não quis, totalmente, sabe? E tá aí, cara, vivendo cheio de saúde aí. 91 anos e feliz. É feliz, cara, isso que é importante na vida do Zé, é a felicidade, a alegria dele e a gente tá aqui agora, né? E espalhando pros outros, né? Ele comeu e foi fazer o quê? Foi trabalhar, nem descansou. Porque vai ter que tomar banho depois pra ir no dentista. Ele falou, deixa eu lá adiantar, que ele tá cuidando dos porcos lá. Legal. André, é isso aí, deixa eu dar tchau pro Zé. Vai lá, meu filho. Obrigado, viu, Chico? Obrigado pelas explicações. Imagina, que isso? Sucesso no canal. Deus abençoei. Amém. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal